E hoje, nesse décimo dia, queremos se esforçar para viver virtuosamente, porque as virtudes são inclinações, capacidades que nos direcionam na direção do bem, enquanto os vícios nos direcionam na perspectiva do mal. E queremos viver o bem. Faltam exemplos de homens e mulheres virtuosos que se esforçam por viver de forma firme e correta na direção do bem. O mundo precisa de exemplaridade. Contemplamos hoje São Miguel, virtuoso guerreiro, e olhamos para a benevolência. Iniciamos invocando São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira dezena, rezamos pela perseverança dos consagrados de vida e aliança de nossa comunidade betânia, e pela sua perseverança na fé, para que no combate do dia a dia, você, aliado a São Miguel, possa vencer a partir da fé. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Na segunda dezena, queremos rezar pelos padres e diácono da nossa comunidade, pedindo que através da oração de São Miguel Arcanjo, da devoção a São Miguel Arcanjo, possamos perseverar nos caminhos de Deus, nos caminhos da nossa fé. Queremos pedir também que na sua família possa sair muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias para toda a Igreja de Deus e também para a comunidade de Betânia. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. 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 Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. No terceiro mistério, rezamos pelos filhos e filhas de nossa comunidade Betânia, pedindo que, pela intercessão de São Miguel, eles possam perseverar no caminho da restauração, possam ser libertos de todos os males, de todos os vícios. Queremos rezar pelas famílias que têm dependentes químicos em casa. E se você tem algum dependente químico, reze com fé agora comigo essa terceira dezena. Queremos que o Senhor alcance as famílias de todos aqueles que têm encarcerados, presos, aqueles que estão nas cadeias, nos hospitais, nos porões da humanidade, que eles possam, Senhor, ter a graça do encontro pessoal com Jesus e, por isso, se converter e mudar e ver transformadas suas vidas para que libertos sejam restaurados para uma vida nova. Rezemos com fé. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Na quarta dezena, rezamos pelos amigos e benfeitores de nossa comunidade Betânia. Aqueles que são providência de Deus para nós. Aqueles que amam o Padre Léo e a comunidade. E por isso se desdobram em atenção, em doação voluntária. Que se desdobram também com a sua generosidade nas doações. Para que nós possamos acolher a cada um que vem até nós. Como o próprio Cristo. E de modo especial, pedindo a providência de Deus. Rezamos pela sua família. Pelo seu trabalho. Para que nunca falte o pão de cada dia. Para que haja sempre na mesa da sua família. O pão que renova e restaura. Mas também queremos rezar pelos milhares que passam fome no nosso país. Aliás, dizem milhões passando fome no nosso país. Aqueles que estão nas ruas. Sobretudo famílias inteiras. Crianças passando fome. Que o Senhor desperte através de você uma generosidade tão grande. Para que você seja providência de Deus. Na vida da comunidade Betânia. E na vida daqueles que mais precisam. Que Deus abra o seu coração cada vez mais. Rezemos. São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. 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 no combate, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Na quinta dezena, queremos rezar por todas as necessidades materiais e espirituais da nossa comunidade, que nunca falte pela intercessão de São Miguel Arcanjo, quem como Deus, aquilo que é necessário para o sustento da nossa vida na comunidade. Falamos materialmente, mas falamos também aqui espiritualmente, que sejamos, Senhor, todos assistidos pela graça de Deus que sustenta o nosso carisma, a nossa espiritualidade. Que nunca falte oração, que nunca falte a Eucaristia, que nunca falte a reza do terço, que nunca falte, Senhor, o jejum, que nunca falte, Senhor, a devoção à Nossa Nossa Senhora. Que nunca falte, Senhor, nada daquilo que sustenta a espiritualidade e a caminhada de a nossa fé, para que sejamos fiéis àquilo que Deus espera de nós. Principalmente ao carisma plantado no coração do Padre Léo e transbordado em cada consagrado, consagrada, em cada discípulo, discípula, em cada aspirante, em cada vocacionado, em cada colaborador de Betânia, que todos aqueles que aqui chegarem possam sentir que Betânia pertence a Deus e é só dele. A mesma coisa eu peço para a sua casa e para a sua família. Que a sua casa seja de Deus, porque você pertence a Deus, como nos ensina São Miguel Arcanjo. Você é dele, vive por ele, por causa dele. Que todos os males se afastem da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Que em nome de Jesus e na força viva do Espírito, haja libertação na sua família de todos os males. Rezemos com muita fé essa quinta dezembro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Queremos agora consagrar a sua família a São Miguel Arcanjo. Para que a sua família tenha coragem de proclamar em todos os momentos, quem como Deus na vida da sua e que, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, tudo e todos na sua casa sejam libertos de todos os males e livres das ciladas do demônio, do encardido. Como lembra o servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Pense na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, no esposo, na esposa, naqueles que você ama. Reze por eles. Rezamos por todas as famílias. Ó grande Arcanjo São Miguel, príncipe-chefe das legiões angélicas no céu, penetradas pelos mais sinceros sentimentos de vossa grandeza, da vossa bondade, do vosso poder, considerando que tu representas a força de Deus na vida de cada um de nós, em presença adorável da Santíssima Trindade, da Virgem Maria e de todos os anjos santos e santas de Deus. Em nome de Jesus e na força viva do Espírito, eu consagro nossas famílias, as suas famílias. E vimos hoje dizer que elas pertencem a Deus. Quem como Deus na vida da nossa família? Queremos vos honrar, ó São Miguel. Invocá-lo agora, nesse momento, e pedir que deite suas asas sobre nossas casas. Recebei-nos sobre a vossa especial proteção. E dignai-vos, desde então, velar sobre os nossos interesses espirituais e temporais. Cuide das nossas famílias. Concedei entre nós a perfeita união do Espírito, dos corações, do amor familiar. Defendei-nos quanto o atraque do inimigo. Preservar-nos de todo o mal e, particularmente, da desgraça de ofender a Deus gravemente e de perder a fé. Que por nossos cuidados devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. Dignai-vos, ó grande São Miguel, reunir todos os membros de nossas famílias e dar-lhes a graça da conversão para que sejam tementes a Deus, firmes na fé e busquem cada dia mais as coisas do alto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer você pela graça de rezarmos juntos nessa quaresma de São Miguel. Persevere, repito, entre lá no nosso site e veja certinho como rezar a novena de São Miguel, como estar conosco nesse tempo e que seja, de fato, uma quaresma de muitas graças e de muitos milagres. Lembre-se, Deus chega onde você não pode chegar, Deus vai onde você não pode ir, Deus alcança o que você não pode alcançar. Creio. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir, venceu o leão da tribo de Judá, aleluia! O Senhor Jesus Cristo esteja, à frente para guiar, atrás para guardar, ao lado para acompanhar, acima para iluminar, dentro para conservar, abaixo para sustentar. Que Ele volte para você e sua família, o seu olhar, os ilumine, as ilumine em seus caminhos e lhes dê a sua graça e a sua paz. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e também do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Desça sobre você e sua casa, a bênção desse Deus que nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto